Você já ouviu falar em trança de trigo, a mais conhecida Dressa? Essa é uma tradição secular vinda direta da Itália para os nossos imigrantes aqui do Brasil. E aqui em Protazio Alves a gente tem diversas pessoas que cultivam essa tradição. E hoje nós vamos te apresentar um pouco mais sobre essa tradição e contar um pouco da história das mulheres que aqui trabalham com ela. A gente colhe, planta antes o trigo, agora a gente planta com trator, só semeia o adubo, eu e minha irmã lá. E depois que ele cresce, daí a gente corta, tu viu, a gente amarra, carrega no tratorzinho para levar e lá em casa a gente tira as palhas. Tira as palhas e depois limpa, depois a gente guarda para o ano inteiro e vai sentando, tomando chimarrão de noite, as vizinhas fazendo trança. Agora a gente está aposentado. Tem várias senhoras aqui que elas estão fazendo chapéus, cestas. Eu faço chapéus, mas eu vendo as tranças agora. Eu não gosto de... Eu já fiz chapéu. E cesta também. Mas eu faço só as tranças agora e tiro as palhas e planta. E as tias, tudo, minhas irmãs. Eu comprei meu enxoval com as palhas, vesti meus cinco filhos com as palhas, sempre me vesti, até comprei roupa para o meu marido, até fiz cerca com essas palhas, calpão lá. Ah, roupa eu tenho agora. Veio da Itália e só li. Desde a minha avó. Faz, eu acho... Ela morreu com 84 anos, eu tinha 10 anos. Daí daria quantos anos que eu... Que ela fazia isso? Mais de 100 anos, 150, quase 130. Nem fiz a conta direito. Domingo, só que um rapaz viu aquela imagem lá que a gente... Ah, me bateram, não sei quem que foi lá. E já vieram procurar as palhas. E vendo a 35 quilos limpa. Pedi 35, pesei uma bolsa lá que eu guardo nas bolsas. Puxou 100 reais, dava 95, me deu 100. Ficou contente, levar para a mãe, que está lá sem fazer nada, que faz chapéu. Tá, eu disse, o vento, com esse sol, tem que fazer chapéu mesmo. Está ainda se cultivando, mas a gente está desanimando um pouco. Por causa do preço também, o tempo, ano passado, onde eu puculia direito. Olha, eu, o ano que vem, lá na minha lavourinha, lá nos meus lotes, eu planto. Mas em volta, eu acho que não. Daí incomoda o filho para puxar o trigo para casa e tem que pagar. E eles dizem, não precisa mais fazer isso. Daí faço o quê? Mas a senhora gosta. Gosto. Nossa. Todas nós irmãs gostamos. Desde pequena, trabalho com a trança, sabe? O trigo, sempre eu planto. Todos os anos. E faz mais de 20 anos que elas plantamos juntos, sabe? Dividimos as paia, nós dividíamos a semente do trigo, tudo, sabe? A semente do trigo, antigamente, nós colhíamos o trigo, era a farinha que nós comíamos, né? Porque, assim, nós colhíamos da lavoura, batíamos o trigo, levávamos para o moinho e tinha farinha o ano inteiro. E agora os moinhos não querem mais a nossa semente. E daí eu dou para as galinhas, dou para as vacas, né? E seguro a semente para plantar todos os anos. E daí todas as mulheres dizem assim, eu não planto mais. Na hora de plantar, vem me procurar, porque não tem semente, né? Esse ano veio mais de 10. E 10 sementes para 3. É, mas pouquinho. Cada um. Porque eu disse, eu vou plantar toda a semente que eu tinha colhido o ano passado. Então, eu plantei sozinha, dei um pedaço de terra para ela plantar, e ela colheu o pedaço dela. E quando ela viu que eu estava trabalhando sozinha, ela chegou lá e me ajudou a colher todo o pedaço que eu tinha na minha casa. Eu tinha plantado um saco, não era um pedacinho pequeno assim, que nem aqui. E está lá tudo colhido já, agora falta só tirar as palhas, depois limpar, depois trançar. E depois vou vendo para as mulheres que fazem o chapéu e fazem a cesta. E a gente trabalha assim, brincando, sabe? Eu, para mim, estou brincando fazendo isso. Não estressa, sabe? Chego em casa bem contente, então faço comida, faço limpeza, cuido do marido. É que o Niko está cansado de trabalhar. Estou pensando o que, mulher? Se vier de trabalhar, vou empenhar o perigo, não é?